Bem-vindos do canal, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje é quarta-feira, estamos aqui se preparando para a gente ir ali. De Dade! Para onde que a gente vai? Para a casa de Dade! Hoje é para a casa de Dade, isso mesmo, para a casa da Irmandade. Que a gente vai, hoje é aniversário dela, nós vamos se reunir ali para orar por ela, para ter os parabéns, né? Eu vou trazer vocês conosco, mas se puder eu gravo lá para vocês, né? Se não puder, né? Não grava! Não grava, isso mesmo! Tá bom? Então, vamos com a gente nessa noite de quarta-feira. Antes de eu sair, eu vou dar o jantar de Heitor, né? Para poder já comido, né? Com a barriga cheinha. Então, eu vou agora dar o jantar dele, que daqui a pouco eu ligo para a Cris, para chamar a Cris para a gente poder ir. Então, eu vou dar o jantar dele, que daqui a pouco eu vou fazer. Vento! Bora, teus covas deite! Pronto, estou saindo agora. Vou sair agora, né? Pelo amor de Deus! Vem para cá, pelo amor de Deus, que está do carro, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Cára, a gente passa para outras coisas, né? Se dá, se dá pra lá. O que a gente está prendendo é? Dá o tempo para a gente fazer caminhada. Quem de vocês aí faz caminhada? Vite e orai, aí a minha foi salida. É até batom, batom. Eita! A mulher mais ainda tá do tamanho. Vai ver xixi? O banheiro é aqui, ó. O banheiro é aqui. É aí, é aí! Dessa porta! Pode, vamos lá. Vai salida. Deixa eu só que agradecer a Deus. Pelos anos de vida, né? Que o Senhor conceda a Valdirena. E pedir ao Senhor que conceda muitos anos, muitos anos de vida, com saúde, pelo mais querido. Que a gente precisa, não somente ela, mas todos nós aqui precisamos. Que a bênção do Senhor seja corpiosa sobre a vida da selva do Senhor. Amém? Amém! Vamos interceder a Deus. Amém! 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 o salgado é não, tem nada que eu ia fazer eu peguei aí tem um coito aí eu vi o apartamento todo branco não tem muito parabéns você veio aqui finalizar o vídeo com vocês quando a gente estava ali na casa da irmandade estava agora editando o vídeo, dei uma pausa aqui, né, no meu cabelo e vi de tal vídeo pra poder subir agora a noite de 8 horas quando eu vou ver que eu tinha esquecido de finalizar, mas eu venho aqui finalizar com vocês agradecer por você estar com o almoço naquele dia ali maravilhoso ali na casa da irmandade um pouquinho ali das pessoas ali que eu convivo como a palavra do senhor disse, que tem amigo que é mais chegado do que irmão, né e a irmã Cris a irmandade foi duas pessoas que Deus me apresentou, né e nós graças a Deus nós estamos aqui juntas uma contando com a outra pra amar, gente não precisa estar na casa de ninguém até distante você pode amar essa missa foi uma vez que Deus colocou isso no coração né, que eu fiz um questionamento queria o tanto estar na casa de fulano de fulano né, aí eu sou desse pra você amar não precisa estar pensa nisso sabe o que eu falei isso quase é o que necessita ouvir tá bem então vem aqui agradecer muito obrigada por ter ficado no final não se esqueça se inscreva no canal deixa teu comentário deixa teu joinha porque vai nos ajudar essa família Araújo crescer cada dia mais tá bem até o próximo vídeo tchau tchau